Basta uma chamada tua pra mudar o lugar onde eu vou Sei que eu faço falta, fica aqui comigo, não vais ficar só Basta uma chamada tua pra mudar o lugar onde eu vou Sei que eu faço falta, fica aqui comigo, não vais ficar só Minha lei é pesada, hoje vais ganhar enemies New York ou Paris, o destino preferido As we go, fica a vontade, esquece do time, lanchar as onze, that's why I love you Suck love shit Jordan a combinar, ela quer ficar e eu não quero bazar Toda gostosa disse que veio pausar, acho que me vai deixar crazy I love shit Jordan a combinar, ela quer ficar e eu não quero bazar Toda gostosa disse que veio pausar, acho que me vai deixar crazy Basta uma chamada tua pra mudar o lugar onde eu vou Sei que eu faço falta, fica aqui comigo, não vais ficar só E ao meu lado é só sabura, tais longe a complicar Quando a ideia é ficaz aqui por perto Sabes que não vai mudar Que não vai mudar, yeah Seguro ela tem atitude Dona da sua boca, sabão de dormir com quem curte Quer ser dona do mundo se eu ficar por perto e é tá good Money, sex, suíde e trinques no meu crib Acho que vou a copa por voltar O problema é se eu levantar a ligar Basta uma chamada tua pra mudar o lugar onde eu vou Sei que eu faço falta, fica aqui comigo, não vais ficar só No Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar Não vai mudar, não vai mudar Não vai mudar, não vai mudar